Fala meus amigos, ótimo dia aí a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV, como de costume eu sempre falo aqui, se você ainda não é inscrito, verifique a sua inscrição aqui no canal, deixa o like, compartilha, que é muito importante para o andamento e desenvolvimento do nosso trabalho através da plataforma do YouTube, tá bom pessoal? Mais uma vez nós estamos aqui para falar do peixão, mas antes de falar do peixão, eu gostaria que você desse uma olhadinha no recadinho do nosso anunciante. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet, acertou, tá pago. PagBet, acertou, tá pago. Quem ainda não se cadastrou na PagBet, se cadastre através do link que está na descrição do nosso vídeo, tá? Com a PagBet, você pode estar fazendo saques rápidos via Pix, além de estar assistindo aos jogos do futebol mundial através do aplicativo. A PagBet é o seu mais novo site de apostas esportivas, tá bom? Então, PagBet, acertou, tá pago, tá bom pessoal? Pessoal, o Chelsea vai comprar o Santos? Vamos falar sobre isso aí, vamos? Porque neste mês de setembro, muitas especulações surgiram, né? Depois que o Jorge Nicola falou sobre este assunto, né? E praticamente soltou uma notícia de que o Chelsea estaria investindo, né? Fazendo um investimento aí no peixão. E o Rueira já falou que não aceita compradores do Santos, mas que aceita investidores, né? E será que o Chelsea vai estar comprando o Santos, né? Depois de Bahia, depois de Vasco, né? Entre outras equipes no Brasil que estão se tornando safia aí. Será que esse realmente seria o caminho para o Santos se tornar uma equipe mais forte? Então, vamos ver aqui de onde surgiram essas notícias, tá? E eu vou expor minha opinião aqui para vocês se o Santos deve ou não ser comprado por algum clube nos últimos ou em breve, né pessoal? Vamos ver isso aí. Bom, primeiramente vamos... A primeira notícia que saiu foi vinculada aí por Jorge Nicola através do seu canal. E o mercado do futebol traz a seguinte matéria. Chelsea tem interesse em ter prioridade nas categorias de base do Santos, afirma jornalista, tá pessoal? Realmente o Santos é um clube que historicamente revela muitos jogadores para o mundo. É um time que... Acho que no Brasil não existiu um time para vender e revelar mais jogadores que o Santos, né? Muitos até não entendem por que o Santos vive essa situação ruim financeiramente falando nos dias de hoje, né? Ninguém entende isso, né? Porque o Santos vendeu mais de um bilhão de reais em atletas de dois mil para cá, tá? E simplesmente o dinheiro evaporou. Ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, né? Com más administrações no peixão, né? O Rueda tenta colocar o Santos hoje nos trilhos, mas é difícil, tá? Mas um fato não deve ser negado. De que o Santos foi o clube que mais revelou jogadores para o futebol mundial, tá? Se não é, o clube foi um dos que mais revelou jogadores para o futebol mundial. E o Jorge Nicola trouxe essa notícia através do seu canal, né? Falando que o Chelsea teria procurado o Santos com uma proposta onde os valores não teriam sido revelados, né? Sido revelados, mas seria uma quantia enorme, uma quantia muito grande, tá? E essa notícia repercutiu nas redes sociais entre os torcedores do Santos. Alguns torcedores falando que o Santos deveria aceitar a proposta do Chelsea. Outros torcedores falando que não, que não deveria aceitar a proposta do Chelsea, né? Não deveria vender a sua categoria de base, né? Ou dar prioridade de compra ao Chelsea. Lembrando, eu não sei se nós podemos dar o nome de vender a categoria de base. O fato é que o Chelsea queria a prioridade de compra dos atletas das bases do Santos, tá? Ou seja, sub-11, sub-12, sub-15, sub-17, sub-20, enfim. As categorias de base, o Chelsea teria a prioridade. E para isso, eles estariam fazendo um aporte financeiro ao Santos. Por fim, o Rueda não confirmou realmente essa notícia, tá? Apesar do Nicola falar aqui que os valores são astronômicos, ele não divulgou também qual seria a quantia exata que o Chelsea estaria investindo no peixão. O Rueda falou, nós queremos investidores e não compradores. E talvez aproveitando essa frase aí do Rueda, o Chelsea se aproveitou do momento para fazer a oferta. Talvez a oferta realmente tenha existido, né? Mas o Rueda achou melhor não aceitar porque realmente a base é o nosso bem maior. É o maior bem do peixão. Tendo em vista tudo aquilo, todos os jogadores que o Santos já revelou aí nos últimos anos, tá, pessoal? Enfim, né? O que foi... Eu vou dar um exemplo aqui de jogadores que foram revelados aí pelos Santos nos últimos anos, tá bom? E foram eles. Diego, Robinho, André, Elano, Renato, Neymar, Ganso, Wesley, André, Gabigol, Geovânio e Rodrigo, tá, pessoal? Lógico, né? Ainda tem alguns atletas aqui, vocês podem estar deixando aí nos comentários se eu estou esquecendo de algum nome. Mas esses foram atletas, né? Que foram vendidos aí por uma boa quantia pelo peixão, né? E esses jogadores aí somam cerca de 800, quase um bilhão de reais de venda nos últimos anos, tá, pessoal? Então, assim, essa foi uma matéria que saiu, né, e porém ainda não foi confirmada. Logo em seguida, saiu a matéria dizendo o seguinte, tá? Os ingleses querem bater de frente com o Chelsea e fazem de tudo para comprar o Santos com negócio de milhões e clube responde interesse. A informação veio à tona nesta quinta-feira, dia 15, pelo Everly Standard, né? Está agitando os torcedores nas redes sociais, tá? Os ingleses estão ficando loucos para aterrissar em solo brasileiro. Depois de Bahia, Vasco da Gama e Botafogo, mais um time é alvo dos gringos que desejam injetar muita grana no Brasil, né? Nesta quinta-feira, dia 15, o Everly Standard trouxe à tona uma informação, acho que é um jornal inglês, tá? Que pode mudar o nível do gamer nos próximos anos, né? A bola da vez para o Chelsea é o campeão da Libertadores, Copa do Brasil e brasileirão gigante por natureza, assim como muitas equipes brasileiras. E não tem nada mais, nada menos do que uma dupla de garotos propagandas formada por Pelé e Neymar. O Santos já se posicionou quanto a ser vendido neste momento, que foram as palavras lá do Rueira que já falou que não pretende vender, mas aceita investidores, né, pessoal? Então, segundo esse veículo de comunicação, né, dois empresários lá, dois empresários ingleses, né, eles estariam afim de comprar o Santos. Porém, o valor do Santos, eu já falei para vocês aqui, não tem como precificar, né, na realidade, o valor aí do Peixão, tá? Eu acredito que os valores que eles estariam, né, fazendo aí de aporte financeiro ao Santos não superaria as nossas expectativas. E há uma burocracia muito grande, né, há uma resistência por boa parte da torcida em relação ao Santos ser vendido, tá? Pessoal, eu acredito que para vender o Santos teria que mudar o estatuto, né, teriam que colocar aí os pingos nos is, porque muita coisa iria mudar. Por exemplo, não poderia mudar o escudo, as cores e tudo mais. Isso aí gera uma banana, tá, de complicação ao clube por enquanto, tá, pessoal? Eu já falei para vocês, SAF não é a solução, mas provavelmente deva ser o caminho de todos os clubes nos próximos anos. Inclusive, até o Atlético Mineiro estaria entrando nessa aí de se tornar SAF, né? Enfim, estes caras, eles estariam, né, aqui não sei se tem um nome aqui, são os donos do Chelsea. São os donos do Chelsea, cara. Aqui a informação. Os donos do Chelsea, né, estariam dispostos a comprar o Santos, tá? Bom, parece que o Rueda respondeu e falou que não venderia o Santos, tá? A informação não está aqui, não apareceu para mim, mas ao que tudo indica, o Rueda recusou a proposta que não agradou ao que parece, tá? E, segundo a informação que traz o TNT, diz o seguinte, né, parece que depois da recusa do Rueda, surgiu a seguinte informação. Chelsea estuda compra de times pequenos no Brasil, diz jornal. Ou seja, né, o Chelsea realmente quer investir em um clube brasileiro. Porém, né, eles viram, né, que os valores que eles ofereceram para o Santos não agradaram e agora eles estão à procura de um clube pequeno. E acho que eles vão conseguir este clube pequeno. O Bahia já vai ser comprado pelo Manchester City, né? Aí vem o Vitória, né, que está na segunda divisão, penando aí, na terceira, penando para subir para a segunda divisão, né? Tem o Ceará, que ainda não é SAF, tem o Fortaleza, né? Enfim, tem muitos clubes ainda, né, que eu acho que se interessariam pela proposta aí do Chelsea, né? Eu acho que o Chelsea, por conta das cores, daria muito certo com o Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro já foi comprado pelo Ronaldo. Então, eles desistiram, né, de fazer aí essa aquisição do Santos, tendo em vista que o Rueda recusou. E agora eles procuram aí um clube menor, né, que o Santos para investir. E o que eu posso falar para vocês em relação a isso? Com vender a base, não seria o melhor caminho para o Santos. Falei e repito, se tornar SAF é o futuro de todos os clubes, tá? Se vai ser vendido ou não, aí já é outra história, tá? Para se tornar SAF, o Santos hoje teria que fazer uma mudança drástica, uma mudança muito grande no estatuto aí, para que as coisas dessem certo no peixão, tá bom? Lembrando, no Botafogo lá, já começou a dar errado algumas coisas aí. Eu falei para vocês que SAF tem que ser estudado, eu não falei que sou a favor, não falei que sou contra. Eu só falei para vocês que é algo que deve ser estudado no Santos e é algo que pode realmente acontecer em breve no Santos. Mas, como o Rueda mesmo falou, se aparecer um grande investidor para fazer um aporte no Santos, fazer um investimento para que ele tenha o seu lucro futuramente, se aparecer este investidor, eu concordo, eu estou com o Rueda aí, tá? Lembrando, SAF não é a solução, mas é o caminho de todos os clubes no Brasil, tá bom? O que você pensa sobre o assunto, você acha que o Rueda fez certo em recusar a proposta do Chelsea? Deixe aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo aqui falando do peixão. À noite, nós estaremos de volta aí para falar de Santos versus Atlético Paranaense. Alô, atletas, vocês estão nos devendo aí? Vamos ganhar esse jogo aí contra o Atlético. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Obrigado.